Fala pessoal, a maioria escolheu SpinoRaptor, então me desculpem se você escolheu outro dinossauro. Agora bora pro vídeo. Bom galera, é que o SpinoRaptor era uma criatura que era um híbrido criado na base dos jogos. Porém, sua aparência se destacou pelo simples fato dele ser uma mistura de Velociraptor com SpinoSauro. A base é de Velociraptor, e o que muda nele quando esses dois genes se misturam? Bom, ele fica com umas costas mais amplas, um pouco mais altas, sua mandíbula, sua cara, seu focinho, não sei né, se alonga um pouco. Ele possui garras de Velociraptor, ele tem a força de mordida de um SpinoSauro, a agilidade de um Velociraptor, inteligência de um Velociraptor, armas de um SpinoSauro com umas enormes garras, e também a força bruta de um SpinoSauro. Ele é um dos híbridos mais legais, eu gosto bastante do SpinoRaptor, assim como ele é legal, e incrivelmente galera, eu acho que poucos sabem disso, mas ele, diferente de muitos, ele é um dos poucos híbridos mais canônicos da franquia, como assim? O SpinoRaptor é muito mais canônico do que os Ultimas Auros, do que os Amargas Spinos, e também até mesmo do que o próprio CarnoRaptor. O SpinoRaptor é mais canônico do que o CarnoRaptor, que é outro híbrido que eu também gosto. E, bom, ele é muito mais canônico, chega a ser quase oficial, né? O SpinoRaptor é uma criatura híbrida que poderia ser um antagonista em alguma futura temporada, e ele tem muito potencial na minha opinião. Apesar do seu tamanho ser mediano, ele não é tão grande, mas possui uma ferocidade grande, ele é maior do que o Velociraptor normal, isso é óbvio, por conta do tamanho do SpinoSauro. Acredita-se que o SpinoRaptor, não se sabe se ele andava em grupos, mas, no máximo, o que dava pra ver, pra apostar, que ele andava em grupos era entre 2 a 3 indivíduos. Caso fosse mais, o lado do SpinoSauro iria ativar os seus instintos e mataria uns aos outros. Sabe como é que é? Se o SpinoRaptor aparecesse na franquia, ele poderia ser utilizado como um dinossauro que foi feito pela Maghane, escondido, pra tentar fazer uma nova criatura para o governo. Nisso, o SpinoRaptor poderia ser o dinossauro que foi construído no laboratório. Ele seria o Scorpius Rex da Maghane, tá ligado? E seria bem interessante se o SpinoRaptor protagonizasse uma temporada com um vilão, pois ele tem potencial. Ele é um pouco mais alto do que um... É tipo, ele fica em pé, ele não anda em 4 patas. Ele, em pé, ele é maior do que um... Do que o Indoraptor. Mas quando o Indoraptor fica de pé, ele fica um pouco menor. Bom, a velocidade de ambos, de Indoraptor e... Conome é... SpinoRaptor são bem equilibradas. Mas acredita-se que numa corrida ou numa batalha pra fugir, o SpinoRaptor seria um pouquinho mais ágil. Agora, o SpinoRaptor, ele apareceu mais oficialmente com um design muito mais legal que muitos gostaram no Jurassic World Evolution, onde apresentou um monte de detalhes mais reais e mais possíveis de ver numa franquia do SpinoRaptor. Vale lembrar que antes ele só aparecia em jogos, até o momento só aparece em jogos, Mas a versão mais é bem realista, mais plausível de aceitar que é mais canônica é a versão de Jurassic World Evolution, né? Porque ele tem detalhes bem mais reais, com uma aparência muito boa. E ele se tornou meio que um símbolo de muitos, né? Muitos gostam do SpinoRaptor de Jurassic World Evolution, apesar de ter outras versões. O SpinoRaptor, ele poderia comer tanto peixe, tanto carne. Pelo fato do DNA de Raptor e de SpinoSauro, é óbvio. Seu tamanho seria intermediário, não seria muito grande. Ele seria um pouquinho menor do que o Scorpio Jax. Um pouquinho menor. Bom, outra coisa que vale falar, é que ele com certeza seria um dinossauro muito inteligente. Sem dúvidas. E seus dentes de SpinoSauro iriam ser muito afiados para cortar a carne de suas presas. Eu imagino ele tentando atacar um Parasauro Lofo. E quando ele vai morrer por escudo do Parasauro Lofo, ele joga o Parasauro Lofo no chão, pela força bruta do SpinoSauro. Apesar dele ser um pouco médio, ele teria uma força bruta descomunal. Bom, é isso que eu pelo menos acho que ele teria, né? O SpinoRaptor é um dos híbridos mais famosos e mais interessantes de todos. Até mesmo, muita gente gostaria de vê-lo numa possível temporada ou futuros filmes que ele fosse escolhido para ser o principal antagonista. Pelo simples fato que ele se tornou um dinossauro muito, mas muito importante e famoso. E muitos gostaram e querem ver ele em ação. Bom, galera, esse foi o vídeo do SpinoRaptor. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, ative o sininho da notificação e comentem. Tchau! 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 Tchau!